E já virou rotina. Caminhoneiros que querem fugir da praça de pedágio do distrito de Moreira César usam Pindamonhangaba como rota. Desculpa, gente. Por hora, uma das avenidas de Pinda chega a receber em média 100 carretas. Movimentação que traz prejuízos para a cidade, como o desgaste da pavimentação e até aumento de acidentes graves. Por isso, a prefeitura começou um projeto para proibir a circulação de veículos de carga pesada que vai contar, inclusive, com o apoio da tecnologia. O perímetro urbano de Pindamonhangaba está sempre com fluxo intenso de caminhões. Só na avenida Dr. Raul Nelson Guaranha passam pelo menos 100 veículos pesados por hora. Muitos deles são de outras cidades e utilizam a via para desviar do pedágio da Via Dutra em Moreira César que cobra R$ 15,20 por eixo. Mas essa realidade deve mudar. A prefeitura começou este mês a implantar um sistema que vai restringir o transporte de cargas. Essa recessão passa a realizar um controle do ingresso, da passagem de carga pesada, de transporte de carga no município. Com a possibilidade de realizar essa regulamentação, além de aumentar a segurança na fluidez do trânsito, além de evitar danos na via pública, também visa inibir, tem a possibilidade de inibir o ingresso dos veículos que desviam da praça de pedágio. No sistema, veículos de cargas só poderão trafegar por algumas vias, como a avenida Dr. Raul Nelson Guaranha, com uma autorização em dias e horários específicos. Para conseguir a autorização, o caminhoneiro terá que baixar um aplicativo que está sendo desenvolvido pela prefeitura, onde serão informados os dados do veículo e o destino. Quem for flagrado sem essa autorização, terá que pagar uma multa de aproximadamente R$ 130. A fiscalização será feita nas ruas por agentes de trânsito e a guarda municipal. O monitoramento do COI, o Centro de Operações Integradas, também irá auxiliar nesse processo. A sinalização no local sendo colocada, colocando a orientação e a regulamentação do tráfego de caminhões, o Centro de Operações poderá verificar a passagem de caminhão, ele vai fotografar essa placa, fotografar o caminhão, abrir um procedimento administrativo que vai gerar uma autuação. O condutor que transitar pela área restrita, ele poderá ser autuado com base no artigo 187, inciso 1, do Código de Trânsito Brasileiro. É uma multa média, 4 pontos na carteira. A previsão é que a mudança passe a valer em 60 dias. Nesta semana, a prefeitura deve iniciar a implantação de placas como essa para orientar os motoristas. Sindicatos que representam a categoria e empresas da região também já estão sendo comunicados. Esta transportadora de Taubaté faz entregas todos os dias em Pindamonhangaba, cerca de uma tonelada em mercadorias. A preocupação da proprietária é com relação ao tempo, pois se a autorização demorar para ser liberada, terá prejuízos. Se a prefeitura demorar uma ou duas horas para me dar essa autorização, é uma ou duas horas que eu perco de performance no meu caminhão. E se demorar mais de um dia, o meu cliente vai ficar sem mercadoria. Então a gente precisa que funcione o cadastro e o aplicativo da prefeitura e que funcione de forma ágil. E nós procuramos a prefeitura de Pindamonhangaba para responder sobre essa questão apresentada pela Vanessa, que é proprietária de uma transportadora. Segundo o município, ainda não é possível prever o tempo de espera para aprovação da liberação de tráfego dos caminhões, mas a ideia é que essas solicitações sejam atendidas o mais rápido possível. O aplicativo deve ser lançado nos próximos meses. Outra cidade da região que também restringiu a circulação de caminhões na área urbana foi Jacareí. O projeto entrou em vigor em 2017. Antes da proibição, 30% dos veículos de carga que circulavam na cidade tentavam fugir do pedaço. Que feio, né? E o Bande Cidade termina aqui. Obrigada pela companhia. Fica agora com Tony Blade e o Vale Urgente. Boa tarde para você e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.